Fala, cambada de abençoado! Gente, hoje a nossa meta é o índio branco como eu disse pra vocês, o Elhame tá viajando vou tentar pegar um tilapão aí na lagoa ou na outra que essa aqui é difícil pegar e vou tentar assar vamos fazer assado, tem uma churrasqueira veio aqui vamos fazer uma tilapassada hoje vou tentar pegar umas aí e assar essa é a nossa meta hoje, pescar e assar. Deus abençoe vocês Deus coloca as santas mãos sobre vocês que o Espírito Santo venha entrar com a providência na vida de vocês, naquilo que vocês mais precisa, a gente sabe que o nosso país se encontra em um momento de dificuldade mas isso é normal, né? temos que pedir a Deus que venha olhar pelos governos, pra que os governos venham trabalhar direito pra que a gente venha receber a vitória. Deus abençoe cada um de nós bora pescar, Deus na frente, Deus no comando é nós, cambada de abençoado olha lá, olha estamos tentando pegar aqui uns peixes na lagoa vou ficar quieto aqui olha lá gente, cambada, tirou o dedo começou ganhando hoje pela primeira vez tilapa ó boinha a linha é muito comprida não é muito grandona, mas bonita já aí gente é índio a pescote lá, porque essa bicha tá gorda, hein bonita, né? pegar uma do dobro dessa dá pra fazer um assado, né? pegar uma grandona daquelas mas não quis sair, gente tava na lagoa lá queimou horas pra pegar uma grande pra assar mas que solta a bicha pequenininha triu vai embora pegar mais agora é varinha velha oh caiu e vai praguete olha o tamanho dessa tilapa rapaz olha isso olha o tamanho olha ó ó ó ó linha fina, gente fizeram 30 não pode forçar segura a gente não seca barão gigante ó ó os peixinhos perto dela você viu? E aí Olha o tamanho, rapaz. Essa tá grande, hein? Grandona, essa, hein? Essa dá pra fazer uma assada, não? Essa dá. Quer levar pra fazer uma assada? Vamos. Você vai fazer a receita pros bebês aí? Oxe. Aí, ó. Essa dá pra fazer uma assada, gente. Se pegar outra, nós dá outra também, né, rapaz? Olha o tamanho da lá, rapaz. Olha. Olha o tamanho da lá. Olha. Grande, hein? Pegar mais aí, né? Bora, né? É, isso aí. Vamos pegar mais uma dessa, daí dá uma assada boa, né? Umas duas, né? Dá, duas dessa, que já dá boa. Vamos pegar mais. Aqui não, Apolo. Mais uma. Olha que rosada linda. Pensando, olha outra aí no chão aí, ó. Tamanho da lapuna, aqui nós vamos fazer uma assada. E olha outra aí, ó. E, beixona. Eles perderam o começo da briga, não deu pra gravar. Só tava longe. Tá cansando já, já tá cansando. Isso, vai proxando. Cansa. Oxi. Deu uma doida, uma tilapa. Rodando que nem cachorro. Isso, cansa. Ixi, aqui tá entregue, ó. Aqui já tá entregue. Opa! O cameraman tá querendo cair. Aê, moleque. Você quer maior ou é menor? Acho que do mesmo tamanho, acho. Olha o tamanho. Dá pra assar também? Dá. Olha aí, gente. Não dá tão gorda não, mas dá pra assar, né? Dá pra comer. Vou pegar mais uma dessa e dá uma assada boa pra nós comer, hein? Vamos fazer uma assada tilapa hoje, ó. Pra vocês verem, ó. Tá aí, ó. Tá vendo aí, ó? Vamos pegar mais aí. Aí. Que lindo, ó. Ixi, uma carona vermelhada. Deixa eu soltar pra eles ver aqui, ó. Que bicha vermelhada linda, ó. Ó. Pegar mais? Ó que bicha bonita, ó. Top, hein? Pegar mais. Gente, vamos soltar aqui. Vamos mostrar só essa daí, ó. Só essa grandona. Vamos mostrar aqui embaixo mesmo, no meio do mato, ali embaixo. Vamos tentar conseguir aí, soltar. Isso aqui dá pra fazer um assadão bom. Deixa eu aquecimar um pouco. Uhul! Braba, ó. Tirei, ó. Vamos pegar mais aí. Vai. Olha só o tamanho do monstro, ó. Ó, ele tá fazendo peixinho, peixinho corre. Ó, peixinho corre aqui, ó. Ó, ó. Você viu que massa, cara? Peixinho perdeu, ó. Olha ele que tá fazendo peixinho corre. E o tamanho desse, cara? Ó lá, ó. Ó o tanto. Dá uma olhada. Põe ele perto pra eles verem, rapaz. Olha o tanto. Quer ver? Ele precisa tocar tudinho, ó. Ó. Ó que massa, cara. Olha. Isso é massa demais. Isso é um guloso, rapaz. Olha que cara lindo. Mas bonito, né? Olha que amarelão lindo. Olha que cor linda que ele tem. Hã? Já viu uma coloração linda dessa? Então tá. Vamos comer esse cara azul. Mas que o bicho é bonito. Tem que comparar que não é. Olha que cor linda. Olha. Cara dele, que linda. É muito lindo. Vai embora, garota. Vai. Vou pegar mais. É, gente. Você já sabe o que não é fazer, né? Tá no jeito aí. O indio já preparou a tilápia. Pompou. Pegou a branca. Salzinha já tá aí. Já tudo sempre, tá? Sorte que peguemos. Agora nós vamos temperar essa tilápia. Fazer um pouco. Uma churrasqueira velha. Fazer um belo de maçã. Olha só como é que ele tá. No tipo. Ó. Isso aqui é bom demais assado. Olha aí. Tipo, coisa mais linda. Vou dar uma lavada nela. E fazer o que é feito. Tá no padinho nela depois. Vou comer uma tilápia assada. Bora lá. E fazer o que é feito. Estamos aqui na luta, gente. Pra acender esse fogo aqui. Consegui. Índio branco não deu conta, não. Deu trabalho. Mas tá aí. Acendeu agora. Agora o peixe vai. Dá pra lavar. Olha ele. Põe de novo. Tá pegado um fedor de fumaça. Agora dá pra lavar o bicho. Põe um salzinho nele de novo. Limão e meter a tilapona aí, ó. Agora vai. Vai, pessoal. Aguinha. Limpinha da lagoa. O salzinho tá ali. O fogo agora pegou. Agora é só esperar o fogo. Melhor é só esperar a brasa, né? Tá fogão. Agora pegou o fogo bonito, gente. Deu trabalho que tá todo molhado aqui. É só aguardar. Daqui a pouco eu vou meter essa tilapa aqui, ó. No sar. Tá aí. No sal. Ó. O salzinho tem limão. Daqui a pouco eu vou apanhar ela. Não tem que apanhar agora. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Aí, gente. Peixe assando. A chuva chegando. Ó a chuva chegando aí, ó. Ó. Mas tá aí. Tamo na ativa aí. Assando essa tilapona linda aí, ó. O bichão tá quase chegando lá, ó. Ó. Quase, quase, quase. Daqui a pouco eu mostro o resultado. A bichona assada. Tamo só na brasa. Daqui a pouco eu vou comer uma tilapinha assada. Top das galáxias. E a mãe não meia aqui, ó. Chega mais rápido. Gosto que o Shinshu. É isso aí. Rapaz, ainda bem que tá chegando, gente. Que já tá querendo chover. Olha. Como é que tá bonito essa tilapa, ó. Top das galáxias. Pô, cu da linda, hein. Olha. Já as fotos. Isso aí. É, cambada. Eu acho que já tá no tip isso aqui, hein. Dá uma olhada aqui por dentro, olha. Vocês gostam disso aqui? Olha. Olha. Meu Jesus. Isso aqui tá... Vou deixar pra chegar mais uns... Mais uns dois minutinhos aqui. Só pra poder comer agora. Nossa mesa tá sendo lavada ali. Mas isso aí derrete, você não sabia, não? Hã? Derrete quanto pão peixe, né? Nossa, o pé aí em cima da bolsa que é melhor. Agora é só esperar e comer. Acabou-se o que era doce. Olha. Eita pôr aí, ó. Olha só isso, gente. Olha só esse peixe. Será que tá suculento isso aqui? Rapaz, rapaz. Tilapão bruto. Vamos comer. 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 O melhor para poder crescer. E aí, índio? Ficou bom ou não ficou? Olha. É um bichinho cheirado. Pense. Como é que é? Palitinho? Hã? Palitinho, hein. Índio? Índio branco. Achei que mula. Índio branco. Nutella. Pense. Bife do índio. Pense já o seu. Bom, e aí. Vamos terminar o vídeo. Comendo, né, Apologa? Comendo aquele peixinho bem saboroso. De lapinha. Que boa, hein? Vamos ver se gostou da sarda. Valeu, cambada. Até o próximo vídeo. Deus nunca manda. Servidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.